Finalmente está confirmada a Snyder Cut, a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, galera. O anúncio foi feito pelo próprio diretor numa live que aconteceu hoje ao meio-dia. Como já era previsto, ele disse que já ia fazer um grande anúncio e hoje está confirmado. A Snyder Cut vai sair pelo canal de streaming HBO Max. E no vídeo de hoje eu quero falar tudo o que envolve essa produção e essa excelente notícia para os fãs da DC e para os fãs do filme de super-herói em geral. É uma excelente notícia até para os haters que agora terão muito mais o que criticar e muito mais o que falar, galera. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala, galera. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Antes de começar a falar sobre a Snyder Cut, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal. Ative a notificação para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos bombásticos sobre as últimas notícias da cultura nerd. Se inscreve aqui no canal e continue incentivando e faça parte da nossa tropa nerd. Muito bem. Zack Snyder confirmou que vai rolar a sua versão da Liga da Justiça no canal HBO Max. E essa versão vai ao ar no ano que vem, 2021. E eu quero trazer para vocês aqui agora tudo o que envolve essa produção. O que vai acontecer? Vamos recapitular o que era a Liga da Justiça antes do filme começar a ser produzido, ainda já com o anúncio do Snyder e qual era a ideia dele para esse filme. O filme da Liga da Justiça seria o filme que daria o fechamento para essa saga iniciado em Um Homem de Aço. Algo muito parecido com o que a Marvel também fez, dessa vez com sucesso, no seu MCU. Trazendo o filme Vingadores em duas partes. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. A Liga da Justiça faria a mesma coisa. O filme seria concluído em duas partes. Aconteceram todas aquelas fatalidades com o Zack Snyder, ele foi afastado do projeto. E o Joss Whedon, diretor do primeiro Vingadores, acabou assumindo a produção do filme. E com o que ele tinha ali, ele tentou fazer um corte que acabou não agradando muita gente. E realmente deixou muito a desejar, galera. Mas vamos lá. O que vai ter de novo nesse corte do Zack Snyder? Não sei. Primeiro, galera, o próprio diretor falou hoje que tudo que nós vimos no filme da Liga da Justiça, que foi aos cinemas, é apenas um quarto do que ele havia previsto. Ou seja, Zack Snyder vai filmar quase todo o filme, galera. Nós assistimos praticamente 25% do que era a versão do Zack Snyder. Então muita coisa nova vai rolar e provavelmente nós assistiremos um filme completamente diferente. Isso é algo inédito e só está acontecendo graças às plataformas digitais. O diretor afirma que serão quatro horas de conteúdo, que poderão ser divididos em duas partes ou até mesmo num único filme de quatro horas. O que eu acho que não vai acontecer. Até porque o filme já tem uma atmosfera muito pesada, um clima muito sombrio e esse filme pode ficar muito lento, muito arrastado, se for um filme único com quatro horas. Então eu acho muito mais inteligente que seja feito realmente em duas partes. Outra informação importantíssima, galera. Um elenco retorna para gravar novas cenas, galera. Então imagina o quão épico isso vai ser. Pense o seguinte, no corte inicial nós não tínhamos o Superman. O Superman foi incluído às pressas, tivemos o problema do bigode do Henry Cavill e tal. E eu acredito que o Superman estava previsto para aparecer no último ato do filme, talvez no segundo filme, já com aquele uniforme preto clássico fazendo uma referência ao retorno do Superman dos quadrinhos. Então isso pode vir a acontecer e o Henry Cavill vai regravar novas cenas como Superman. O que também desfaz todos aqueles boatos de que a Warner havia o demitido. Eu torço muito para que essa versão seja mesmo um sucesso e a Warner resolva fazer o Homem de Aço 2. Acredito que o Ben Affleck também retorna para gravar novas cenas, talvez a Gal Gadot e todo o elenco, galera. Lembrando que pode ter também a participação do Lanterna Verde, isso também estava previsto no roteiro inicial do Snyder. O Ray Porter também está escalado para interpretar o Darkseid. Veremos o grande vilão da DC nesse filme. Agora, não sabemos se ele aparecerá no início ou no primeiro filme, ou será um vilão que vai ser acrescentado no segundo filme ou no ato final do corte do Snyder. A Warner está injetando cerca de 30 a 40 milhões de dólares para o Snyder finalizar essa versão. Nessa versão, logicamente, o Zack Snyder assume todo o controle criativo do filme. O cara está com carta branca, como eu falei no vídeo de ontem. Ele vai ter todo o controle criativo, tanto da parte de roteiro como de direção, galera. Muitas das cenas que já estavam gravadas também estavam com os efeitos visuais não finalizados. As equipes já começam a se movimentar agora também para finalizar os efeitos visuais das cenas que estavam engavetadas pela Warner. Também está confirmada a cena pós-créditos, que é aquela cena que aparece o Exterminador, o que pode dar indícios de que realmente esse universo da DC talvez não finalizaria com o filme da Liga da Justiça e talvez a Warner teria planos para o futuro nesse universo. Isso é um bom sinal, galera. Pode ser que esse universo é compartilhado de heróis da DC, ele volte com tudo agora. Nós ficamos aqui na torcida para que dê tudo certo e no ano que vem nós tenhamos mais um grande filme da DC. Por enquanto é isso, eu agradeço a audiência de vocês, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!